G8 da Santa Fé, esse é o ex São Luís Retro que a Santa Fé adquiriu recentemente, daqui a pouco registro ele saindo aí para ver qual linha que ele está fazendo, bem-vindo a mais um vídeo, hoje dia 19 de novembro de 2024, eu ia falar outubro, vim aqui para gravar uma atualização e eu já vi que tem novidade aqui, daqui a pouco eu registro ele. 19,660 de Belo Horizonte para Curitiba, é o New G7 da Contíncia, até ali deu salto, atualização, carro 19,850, frota nova, retrovisor na janela do motorista, na porta de Belo Horizonte para Anchieta, até então não estava escalado para as linhas do Espírito Santo, hein? G8 da Nova Itapemirim, de Belo Horizonte para, vamos ver, Campo dos Goitagazes, Via Muriaé, saída às 19h45. Bem estranho, né? Olhar a frente, o retrovisor, esse modelo aí é bem estranho mesmo, sai das 19h30. Outra atualização é que o Pátio Leste está fechado de novo, só abriram no feriado mesmo. Sequência aí, o G6 da Contíncia também, vai fazer horário para Bertópolis. O G8 aí da Santa Fé estava saindo em direção ao portão ali, me posicionei, ele saiu pelo outro portão lá, de Belo Horizonte para Ouro Branco. G8 é um DD da Catedral de Belo Horizonte para Brasília, saída às 19h30. E aí E aí E aí E aí Olha o carro do setor do Ceará De Belo Horizonte para Pedra Azul Quem diria Agora está vindo direto o dedo da Águia Branca E no mês de outubro eu não vi ele por aqui Aliás não vi nenhum Não entendi a linha ali Eu vou dar uma olhada lá É de Betim para Itaien na Bahia Via BH É de Betim para Pedra Gips Real Expresso de Belo Horizonte para Goiânia Carro leito total sai das 20 horas Viação total LD1600 de Belo Horizonte para Campo Grande sai das 20 horas G6 da Saritu Pássaro verde saindo para Carangola De Belo Horizonte para São João São João Evangelista Olha o carro que foi escalado para Brasília hoje G8 da Mópita Por essa eu não esperava 24003 G6 da Contijo para Bertópolis Vou até filmar o G8 da moto por esse ângulo Porque essa foi uma grande novidade Tá aí o dede rosa da Águia Branca Mais uma vez em BH É o carro 50410 de Belo Horizonte É o carro 50410 de Belo Horizonte para Conceição da Barra Olha o São Geraldo chegando de Salvador Serviço da Gardenia Série 18 Oh rapaz Trouxe o acelerando mesmo Belo Horizonte para São Lourenço Expresso Pernambucano Mais um carro da Brasil Bus Esse na linha de Sabará Para Taboão da Serra Esse foi o motivo que eu vim aqui hoje Só para registrar esse belo G8 DD da Levare De Belo Horizonte para Guarulhos Salve do chofé ali para nós Esse é o carro 2092 É muito bonito Muito bonito mesmo Quem concorda comigo? São Paulo Mortuga Ah, já registrei essa linha Raramente a gente vê esse carro aí Da arte em LD Paradiso 1600 Vou colocar na legenda aí A linha dele direitinho Chegou mais um carro da Brasil Bus Aí, atualizando Mais um carro aí Mais um carro da Frota Nova aí Fazendo linha para a cidade de Serra No Espírito Santo É, os carros não estão sendo escalados Para São Paulo, hein A não ser que mais tarde Chegue algum aí Mas eu não vou ficar aqui Até tarde Vamos ver a linha desse contínio aqui Esse é só um vídeo de atualização Talvez aí uns 10 minutos Mais ou menos De gravação aqui Atualizando a linha Que as empresas estão colocando os carros para rodar De Belo Horizonte para Capelinha Mascarela trucada, hein Eu ia me passar um mascarela touca aqui dela Para Minas Novas São Paulo Morto Gaba Via Belo Horizonte Beleza? De Belo Horizonte para Itamarandiba Olha o outro carro da Brasil Bus Eu acho que eu não falei a linha dele De Betim para Cabo Frio Valeu? Vou viajar a todos De Belo Horizonte para Campinas Eu nunca vi o Dedê novo Nessa linha aí Saídas 21h15 Ah, eu achei que esse carro estava em outra linha Mas é de Belo Horizonte para São Paulo mesmo Ele e o Dedê Ele e o Dedê Salve aí do Shopé Valeu Salve Vai lá no outro pátio Vai ter que dar a volta, meu amigo BH São Bernardo É o carro que está indo para São Carlos hoje Da Pássaro Verde Galera, o Zonde para São Carlos Estou gravando algumas empresas, pessoal Para o vídeo não ficar tão curto A intenção é mais É trazer uma atualização mesmo Estou gravando hoje Numa terça-feira Amanhã, quarta-feira Esse vídeo vai ao ar Amanhã, dia 20 Dia 20 de novembro de 2024 Vai, tu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual村 de Paracampinas? O carro para Itabarandiba. Saindo. E olha, rapaz. O 1000 G7 DD. Ficou fixo mesmo na linha BH Vitória. Tiraram o Vista Bus. 6x2 Qual motivo será? Irizar, Volvo De Belo Horizonte para Ponta Alvânia Útil, Tema Rio De Belo Horizonte para Cabo Frio E olha, chegou o G8 DD da 1001 Autoviação 1001 Mais um carro da Expressa União De Belo Horizonte para Vitória Cortijo Leito Para São Paulo Letreiro do 1001 está desligado Mas tem um papel lá no vidro Vou tentar identificar a linha Valeu Mais prefix aí RJ 108 618 De Belo Horizonte para o Rio de Janeiro Vamos ver Olha o John Joy mais uma vez aparecendo aqui em BH e aqui no canal, opa, de Osasco para Ilhéus. Vista Bus 400. Parece que tirou o G8 LD da linha aí, a não ser em horário extra. Demorou para liberar o pontígio para entrar ali. O John Joy parou aqui e... O John Joy parou aqui. 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 Expresso União, Rio Caldas Novas. É o carro 20091. Pontijão Antigão 14055, saídas 21h30 de Belo Horizonte para... Uma lacacheta. E o carro da John Joy saiu ali, deu uma parada no pátio. Achei que ele ia entrar de novo, mas parece que ele vai seguir viagem. O carro é classificado como semi-leito. Bastante passageiro, hein? Que beleza. Uai, será que errou o caminho? Mas ele tem que seguir reto para ali, no sentido... Contagem, que ele vai pegar 040. Saídas 18h30. Achei que era um dos invictos dos novos, mas não é não. Não consegui identificar a linha. Aviação Serro de Belo Horizonte para Rio Vermelho. Aviação Serro de Belo Horizonte para Rio Vermelho. Mais um topo da Útil. Agora um Paradiso 1200 de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. É, não dei sorte de registrar os dois invictos 1200 novos aí dela. Sessão Gontijo. Sai das 22h. De Belo Horizonte para Vitória. Serviço da espécie Cardene. Esse aqui, 19h45. De Belo Horizonte para Poço de Caldas. 18h45. E o 18h545 passando aí de Belo Horizonte para Almenara. E mais um montijo ali, a serviço da Express Cardene. O 18h300 que eu viajei para Itajubá. De Belo Horizonte para Cássia. Vou finalizar esse vídeo então. Eu falei que ia dar 10 minutos. Acabando que deu... Deu quase 30. Linha não identificada. Então valeu pessoal. Se inscreva se você não é inscrito. Se gostou do vídeo deixa aquele joinha. E até o próximo vídeo de movimentação. Tchau.